Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gerlano Lopes e hoje eu vou estar explicando sobre a tela do agente, tá bom? O foco hoje seria o conteúdo em si da tela do agente, porém os requisitos necessários para a construção, criação do agente, campanha, fila, eu vou estar demonstrando isso em outros vídeos, tá bom? Bom, primeiramente eu preciso acessar a tela do agente com o meu usuário de agente já criado. Gerlano Lopes, vou colocar minha senha, senha do agente criado, meu ramal. Vocês podem observar que tem várias dependências para eu chegar aqui até a tela do agente. Todo esse conteúdo será gravado em outros vídeos, tá bom? E minha campanha, preciso selecionar uma campanha aqui onde eu devo logar. Vou clicar em entrar. Assim que eu logo, eu tenho essa tela onde tem algumas funcionalidades. Aqui ao lado esquerdo tem informações. Essas informações, elas vêm devido ao discador automático. Quando você implementa o discador automático, também eu vou estar explicando com mais detalhes o discador automático em outro vídeo, todos os campos que foram importados para a discagem, eles vão aparecer aqui. Ou seja, a partir do momento que eu fizer realizar o atendimento do cliente, os campos que eu importei no discador irão aparecer aqui. Exemplo, imagina que eu importei nome, telefone, e-mail do cliente, endereço, razão social da empresa. Então, eu importei esses campos. No momento que eu atendo a chamada, esses campos todos irão aparecer aqui no lado de informações, tá bom? Do lado direito da tela, eu vou ter algumas abas. Scripts, abandonos, espera, histórico, status e agendamentos. Esse script nada mais é do que o texto que o supervisor, o administrador daquela equipe, ele criou para o atendente, para a PA, ela se basear. Ou seja, na hora que ela realizar o atendimento com o cliente, ele já vai iniciar com esse texto. Olá, fulano, me chamo Gerlani Lopes, sou da Fortix, tudo bem? Quero te fazer um convite inédito. Então, ele vai seguir aqui um script de atendimento. Esse script, ele pode ser tanto feito em texto puro, ou em programação, em HTML ou outro tipo de programação. E eu consigo ter hiperlinks, tá bom? Consigo visualizar os abandonos da minha fila. Na parte superior, ele demonstra aonde eu estou logado, quais as filas que eu estou logado. Aqui eu estou logado na fila 312. Então, todo e qualquer abandono, ou seja, cliente desligou, ou simplesmente a ligação caiu daquele cliente na fila que eu participo, eu consigo visualizar aqui os abandonos. A opção de espera, se existe algum cliente na espera da minha fila 312, eu vou estar aí acompanhando esses clientes. Consigo visualizar os clientes que estão em espera. Consigo visualizar o histórico das minhas ligações. Então, todas as ligações que eu efetuei e recebi, eu tenho o histórico aqui dessas ligações. Status, são as tabulações que eu apliquei em cada ligação. Um exemplo, recebi a primeira ligação, falei todo o script com o cliente e automaticamente o meu ramal, ele pausou após aquela ligação. Então, eu tenho um tempo de realizar uma tabulação. Essa tabulação fica aqui ao lado esquerdo da tela, onde tem status de chamadas. Eu vou aplicar uma tabulação que já foi criada na tela administrativa do sistema e colocar uma observação e uma descrição e salvo. Isso vai me gerar um relatório onde vai trazer as tabulações e essas observações sobre aquele cliente que eu realizei o atendimento. Tanto é ativo quanto receptivo. Então, é para isso que serve os status. Eu tenho todo o histórico de status aqui. Agendamentos. Aqui em agendamentos, eu posso realizar um agendamento de retorno de ligação. Como assim, Gerlani? Imagina que liguei, o meu discador ligou para um determinado cliente. Comecei a falar com ele. Opa, Gerlani, estou muito ocupado agora. Tem como você me ligar daqui a duas horas ou ao meio-dia ou às 16 horas? Eu vou e programo um agendamento para esse cliente. Então, eu clico aqui, agendar retorno. Determino a data e o horário que o cliente pediu que eu retornasse para ele. Coloco um número e uma observação. Esse retorno tem um detalhe muito importante que depois eu vou explicar aonde você faz esse ajuste. Esse retorno tanto pode ser de forma automática, como ele também pode ser de forma manual. Na forma manual, ele vai gerar um alerta aqui em agendamentos, onde vai trazer um pop-up, vai trazer, na verdade, uma piscana aqui em vermelho, informando que tem um determinado agendamento para aquele horário e o agente tem que ligar de forma manual. O retorno automático, ele já naquele horário, vai verificar se o agente está disponível. Se tiver, ele retorna para o cliente de forma automática e entrega para o agente. Aqui na parte superior, eu tenho as opções de pausas. O agente pode estar aplicando as pausas para evitar que caiam novas ligações para ele. Foi para o almoço, pausa, ramo almoço. Foi para o lanche, pausa, lanche. Está em uma reunião, pausa, reunião. Voltou, ele aplica aqui, despausar e eu consigo já ter aí o meu ramal livre novamente. Na parte superior esquerda, eu tenho digite um número. Eu posso tanto estar realizando ligações pela tela do agente, como também posso estar realizando ligações pelo meu ramal de mesa. Posso ter um aparelho IP físico, um headset, como também posso ter um softphone como esse aqui mostrado na tela. Aqui o softphone que eu estou utilizando é um microSIP. Então, eu posso tanto estar discando para o meu cliente nos números aqui, como também posso simplesmente digitar o número do cliente aqui e clicar em discar. Automaticamente toca no meu softphone. Eu atendo e estou realizando aí uma ligação ativa para o meu cliente. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Um pouco dos recursos que existem na tela do agente estão disponíveis na ferramenta Fortix PBX. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.